Custando 116 milhões de dólares, a sonda MRO, ou Mars Econes Orbiter, foi construída pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Sua principal função é estudar o clima e geologia do planeta Marte a partir de uma órbita semelhante à órbita da Estação Espacial Internacional aqui na Terra. Entre os muitos motivos específicos, a sonda MRO foi destinada a procurar sinais de água no passado de Marte e até mesmo no presente. Porém, para conseguir tal feito, a NASA precisou instalar uma câmera incrivelmente poderosa, capaz de registrar um objeto com 30 centímetros de tamanho na superfície marciana em uma órbita de 400 quilômetros de altitude. E no vídeo de hoje, vamos conhecer a HiRISE, a câmera que foi a bordo da sonda MRO e hoje é um dos equipamentos mais poderosos quando relacionamos com imagens espaciais. Oi gente, eu sou o Alexandro Mota, sou o fundador aqui do canal Mistérios do Espaço e desde já peço a você que aperte o botão inscrever-se aí embaixo e deixe o like aqui no vídeo que é muito importante. A imagem que você vê na tela agora foi capturada por um telescópio na Terra ou ainda essa capturada fora da atmosfera pelo Hubble. Nenhuma das duas são capazes de revelar os detalhes tão nítidos da geologia marciana quanto a HiRISE. Dessa forma, você deve imaginar que seria necessário enviar uma sonda para a superfície de Marte ou até mesmo para a sua órbita para conseguir registrar o planeta na melhor resolução possível. Essa questão foi resolvida pela HiRISE e seu poder fotográfico empregado em 60 quilos de equipamentos com custo total de 40 milhões de dólares somente na câmera. Se levarmos ao pé da letra, a HiRISE mais parece um telescópio refletor do que uma câmera como estamos acostumados a ver. Ao contrário de uma simples câmera de celular, por exemplo, ela foi projetada com um espelho de meio metro, o que torna ela também o maior telescópio ótico já enviado para outro planeta. Como sabemos, uma câmera convencional não tem um espelho, mas sim lentes capazes de dar zoom e conseguir capturar detalhes à distância. A HiRISE só é diferente neste ponto, usando uma tecnologia semelhante a telescópios refletores, com poderosos sensores CCD que podem atingir 2000 megapixels. Unindo isso ao seu telescópio interno, a câmera é capaz de ver os mais pequenos detalhes em Marte. Por exemplo, olha só quando ela registrou o rover Curiosity chegando em Marte com seu paraquedas aberto, ou o dia que ela viu o já desativado o rover Opportunity na superfície de Marte. Ela também já foi virada em direção à Terra, registrando nosso planeta e a Lua com detalhes impressionantes. A própria NASA diz que cada imagem gerada por essa câmera pode chegar a 28 gigabytes de tamanho. Veja bem, não falei várias imagens, mas apenas uma imagem com 28 gigas. É incrível ou não é? Com tantas tecnologias empregadas, é de se imaginar que ela já fez muitas descobertas, e é verdade. A câmera em si entrou em funcionamento lá em 2006, com cientistas chamando o projeto de experimento de imagem de alta resolução, ou com sigla em inglês para HiRISE. As fotos em alta resolução possibilitaram uma observação detalhada ao longo de vários anos ligada à forma como a câmera conseguiu durar mais de 15 anos funcionando perfeitamente. Essa longevidade permite aos cientistas analisarem o planeta por muito tempo, obtendo assim muitos dados sobre o clima do planeta. Afinal, quanto mais dados a gente consegue sobre algo, mais sabemos sobre, e com o planeta vermelho não seria diferente. Essa tecnologia também possibilitou entender muito mais sobre a geologia marciana, provando que ele nem sempre é um planeta morto geologicamente. Claro, ele não tem tantos movimentos tectônicos como a Terra tem, mas sua paisagem é constantemente moldada pelos ventos sazonais que acontecem no planeta. E foi a HiRISE que permitiu os cientistas entenderem como Marte possui tantas dunas e paisagens exóticas, fotografando de um ângulo que jamais daria para ver como ela consegue visualizar na sua órbita. Porém, uma das suas descobertas mais impressionantes foi que ela descobriu evidências de água líquida em Marte dependendo da época do ano marciano. No verão marciano, a poderosa câmera registrou linhas escuras em costas do planeta vermelho. Os cientistas acreditam que a água salgada está envolvida na maneira como essa paisagem muda com o tempo, diminuindo na época em que o planeta fica mais frio e aumentando quando a região aquece. A ideia é que sais misturados diminuem o ponto de congelamento da água, permitindo que ela possa fluir neste ambiente. Os cientistas dizem que trata-se de um fluxo superficial e raso, com água suficiente para ser absorvida pelo material da superfície e causando o tal escurecimento. De qualquer forma, a HiRISE continua funcionando a todo vapor e ela ainda participará de muitas descobertas no futuro. Agora, veja essa série de imagens incríveis em alta resolução que a HiRISE conseguiu registrar a paisagem marciana. Música 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 Bom gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a câmera HiRISE e toda a tecnologia empregada neste equipamento. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de apertar o botão inscrever-se aí embaixo, deixa o like aqui no vídeo para o YouTube continuar recomendando para mais pessoas e comenta aí embaixo o que você achou deste conteúdo. Agora na tela está aparecendo dois vídeos para você clicar e continuar assistindo. Até a próxima! Música 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 Música